O leite é fonte de cálcio, vitaminas e sais minerais. E para que ele não perca a sua qualidade, até chegar aos consumidores, muito trabalho é realizado. A chamada pública do leite é um exemplo de uma das alternativas da assistência técnica na produção leiteira. No estado, muitos produtores são assistidos pela Emater através desse recurso. Só em Serrito, município que tem o leite como principal fonte da economia, são 120 famílias assistidas. E a comunidade comemora a produção do leite em uma festa que acontece todo ano. A produção de leite é uma das principais atividades no meio rural. Mas para que o produto seja de qualidade, antes é preciso pensar nas condições de criação do gado leiteiro. A Emater vem desenvolvendo trabalhos através da chamada pública do leite, onde diversas famílias deem assistência técnica com o objetivo de melhorar suas produções. No município de Serrito, o leite é o principal carro-chefe da economia. Só lá, mais de 100 famílias são assistidas pela chamada do leite, que atua baseada principalmente em três vertentes. O melhoramento da alimentação do rebanho, melhoramento genético e o controle sanitário. Esse trabalho é feito com visitações, dias de campos, seminários e diversas atividades voltadas à pecuária leiteira. Então, essas três bases de trabalho a gente vem desenvolvendo há três anos com os produtores, desde os mais pequenos que produzem 40, 50 litros por dia, até produtores que trabalham em torno de mil litros por dia. Porém, durante a execução dos trabalhos, dificuldades como o aumento dos preços da ração e queda do valor do leite exigiram que fossem encontradas alternativas que ajudassem o produtor a continuar na atividade. Então, o que a gente vem fazendo agora é trabalhar em cima de produção forrageira perene, para que se mantenha o gado alimentado todo ano e reduzindo o uso de rações. A propriedade do seu hélio é considerada a humanidade de referência na área. Ele usa um sistema de irrigação onde consegue manter as pastagens perenes de verão e também as de inverno, mantendo a qualidade da alimentação do seu rebanho o ano inteiro. É, para a Emater, que chegou aqui, perguntando se eu estava disposto a participar, que explanaram como é que ia ser feito o esquema de unidade de referência, que ia ser mais visitado, para ver se o que está dando certo, o que está dando errado. Lá também é feito experimentos de pastagens através da Embrapa. Recentemente, foi plantada a BRS curumi, ou o capim elefante, conhecido por suas ótimas características nutricionais. Tendo apresentado bons resultados, o seu hélio ainda disponibiliza visitantes mudas dessa pastagem para que todos tenham melhores resultados. Um cavando umas covinhas, o outro com um enxadão, cavando ali, plantemos suas mudas rápido ali, fácil, prático, e aí resultou nesse trabalho aqui, que hoje estão fornecendo mudas para outras pessoas virem buscar daí. Para comemorar a produção leiteira, nada melhor do que uma festa. E Serrito comemora todo ano a Festa do Leite Jersey, onde os produtores se encontram para discutir ideias e festejar a cultura. Essa é a hora de trocar experiências e garantir a continuidade desse trabalho tão importante para todos.